Tu és grande Senhor e preferiu se entregar para morrer por mim, por você e por estes pequeninos. Estes pequeninos. E ontem eu ouvi uma palavra que mexeu muito comigo. Estar no caminho dos desprezados, dos esquecidos. Isso é coisa linda. Ele preferiu se entregar também por eles e eles precisam ouvir que Jesus ama eles, que Jesus morreu na cruz por eles. Quando a missionária Ruth leva a comida para aquele meio, do ribeirinho não é missionário. Você leva a comida, mas você leva o mais importante, que é a palavra de Deus. Aleluia. Só que nós não podemos chegar de mão vazia. Nós temos que levar. E através da minha e da tua vida, nós podemos ser usados por Deus. Para levar a palavra do Senhor para aqueles que estão distantes, talvez sem comunicação como nós. Que temos aqui o WhatsApp, revista, internet. A todo tempo. Mas tem pessoas, irmãos. Pastor Wagner daqui a pouco vai começar a contar um pouquinho da obra. E vocês vão saber o trabalho da ama e luz das nações, como é lindo. E é por isso que eu amo. Vamos cantar uma antiga? Solte aí uma antiga para todo mundo cantar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dando glória porque Jesus está na festa. E vai tocar a tua vida. A vitória é a sua pelo sangue de Jesus. Então receba aí, irmão. Cante. Tempestade já passou e foi embora. E diante dessas luzes, veja o sol que brilha agora. Filho. Filho, por causa de ti, eu aquieto os mares. E a potestade detenho nos ares. E pra você eu abro a porta da vitória. Chega de viver assim, fechado em cadeias. Se estou contigo vencendo barreiras. Não és derrotado, use sua fé. Esta luta, esta luta foi. Tome posse da vitória. Cante um minuto de louvor. Eu profetizo. Já venceste esta disputa. Saiba que em meio à luta. Eu te faço vencedor. Eu te aprovo nesta prova. Glorifique, exalte o louco e o meu nome. Sem parar. Hoje lhe dou autoridade. Revisto sua vida de poder. Já podes cantar. Também tem um novo canto. Se foi tão novo e nesta noite. Santo é o Senhor. Quando eu estava na escuridão das trevas. Lamentando o que resta do nada. Que te escutou. Eu me levantei do trono. Fui correndo ao seu encontro. Vim de você vencedor. Por você eu paro o sol. Tempestade vira brisa. Noite vira dia. Eu detenho a lua. Levante a mão e diz assim comigo. Pra vitória ser sua. Ela é de quem? É sua, é sua. A vitória é sua. Eu quero profetizar. Eu vou liberar uma palavra. De vitória, de milagre, de providência. De resposta sobre a tua vida. E em nome do nome. Está sobre acima de todos os nomes. De Jesus Cristo. Receba aí. Oh, chega. Chega de viver assim. Fechado em cadeias. Se estou contigo vencendo o barril. Não és derrotado. Use suma a fé. Esta luta foi embora. Tome posse da vitória. Cante um hino de louvor. Já venceste esta desburo. Saiba que em meio a luta. Eu te faço vencedor. Eu te abro nesta prova. Glorifique e exalte nesta noite. Vou sem parar. Hoje dou autoridade. Revisto sua vida de poder. Já pode escandar. Também tem um novo prédio. Fechado em todo o nome. Oh, santo é o Senhor. Quando estava na escuridão das trevas. Lamentando o que resta. Do nada que te sobrou. Eu me levantei do trono. Fui corrida. Ele vai levantar nesta noite. A favor da ame e luz das nações. Ele vai levantar do seu trono. E vai haver ordem de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Pra vitória ser sua. É sua. É sua. A vitória é sua. Oh, em nome de Jesus. Ele é sua. A vitória é sua. Amém.